O governo federal vai liberar 152 milhões de reais para a reconstrução do Estado do Espírito Santo, que sofreu com as fortes chuvas. Os recursos vão ser usados para a construção de moradias, recuperação de pontes, estradas e também de escolas. O valor foi anunciado hoje durante reunião da ministra do Planejamento com o governador do Estado. Durante a reunião, o governador do Espírito Santo apresentou o plano de reconstrução do Estado. O valor previsto para recuperar todos os danos causados pelas chuvas é de 540 milhões de reais. Ao final da reunião, o governo federal se comprometeu em repassar 152 milhões de reais para o Estado do Espírito Santo. Parte desse dinheiro vai ser utilizado para a construção de casas populares, que vão abrigar 1.500 famílias que ficaram desalojadas por causa das chuvas. Nesse momento, nós estamos liberando 152 milhões de reais para o Espírito Santo. 72 milhões para a reconstrução, na verdade, realocação de 1.500 casas, 1.500 famílias. E mais 80 milhões para obras de reconstrução. A prioridade nossa é a construção de casas. Essa é a prioridade porque, quanto mais rápido a gente puder fazer, menos sofrimento para essas pessoas que estão fora de suas residências ou não têm mais as suas residências. Nós estamos buscando um método construtivo de casas pré-moldadas. Essas casas poderão ser feitas mais rapidamente. Mas queremos, no mês de fevereiro, iniciar já a construção de parte dessas casas. A ministra do Planejamento informou ainda que vai enviar técnicos ao Estado para analisar quais as medidas deverão ser adotadas para evitar novas enchentes. O Espírito Santo já tem 600 milhões de reais, mais de 600 milhões de reais para obras de prevenção a enchentes na região metropolitana. Então, nós vamos destacar e já começar uma primeira fase dessas obras, já utilizando os recursos disponibilizados anteriormente. E as outras obras de prevenção, após a saída ao Espírito Santo na quarta e na quinta-feira da próxima semana, nós retomaremos as conversas para continuar a discussão a respeito de como a gente continua o apoio do governo federal para a recuperação do Estado do Espírito Santo. O governo federal já repassou cerca de 11 milhões de reais ao Estado do Espírito Santo para atender a população atingida pelas cheias. Mais de 50 municípios dos 78 do Estado foram atingidos pelas cheias.